Pois é, e no quadro 8 em ponto de hoje a gente vai repercutir esses e outros assuntos relativos à Prefeitura de Florianópolis com o Prefeito Municipal, Jean Loureiro, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Obrigado, Dr. Diego, prazer em falar com vocês, bom dia a todos. Prefeito, primeiramente, essa situação, servidores públicos já entraram em estado de greve com 4 dias de governo, e ameaçam parar os serviços se a folha não for regularizada. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, primeiro, é uma atitude lamentável. Com 4 dias de governo, discutir a possibilidade de uma greve, o sindicato sabendo a realidade que a Prefeitura se encontra, nós estamos pegando uma dívida de mais de 1 bilhão e 78 milhões de reais, uma dívida de curto prazo que terá que ser paga imediatamente de mais de meio bilhão de reais, isso corresponde a quase 10 folhas de pagamento durante o ano, os salários de dezembro, quase 50 milhões de recursos para o salário não foram realizados, não foi pago um único real para todos os aposentados da Prefeitura de Florianópolis, e discutir, obviamente, uma paralisação agora é não colaborar com a Prefeitura para buscar uma solução. Essa atitude tinha que ser tomada antes, quando houve os atos irresponsáveis e não ter uma gestão fiscal que permitisse organizar a Prefeitura e poder trabalhar em dia. Nós temos uma visão muito clara, vamos pagar hoje 3.500 reais a todos os aposentados, fruto do que já foi arrecadado com o IPTU em taxa única, sendo que essa arrecadação em taxa única tem que ser dividida em 12 meses, através de um duodécimo. Se o prefeito gasta tudo no primeiro mês, ele não vai pagar a folha a partir de setembro desse ano. Então nós estamos analisando o comportamento da receita, mas já deixamos muito claro para o sindicato. A regra na nossa administração é a seguinte, parou, ficou em greve, é suspenso qualquer tipo de negociação com o sindicato. Parou, será descontado o salário dos servidores e isso é inegociável. Não tem lógica, não se tem justificativa para comprometer a população, fechando os centros de saúde, as unidades de creche no período de verão, que eu estou acompanhando todos e estou visitando, para essa realidade. Nós não temos condição de pagar a totalidade dos salários até o dia 11, quando terá a próxima Assembleia. Então eu espero que tenha consciência, responsabilidade, a sociedade não pode ser penalizada, o prefeito não está dizendo que não vai pagar, eu vou honrar com a dívida deixada pela administração anterior, mesmo diante de todos os problemas de gestão que apresentaram, porque a pressão não é só dos servidores. A empresa que transporta o lixo até o aterro sanitário, ela já disse que vai suspender porque não recebe há quase seis meses. As empresas de transporte coletivo estão com dificuldade de pagar o salário do trabalhador, porque a prefeitura não paga o subsídio há alguns meses. A própria folha de pagamento, nós estamos com dificuldade de rodar, porque a empresa que faz a folha de pagamento saiu da prefeitura porque não recebe pagamento. A cidade está vivendo uma calamidade financeira. Na próxima semana nós vamos apresentar um grande pacote de medidas de austeridade. Cortamos todas as despesas, o prefeito anda com o carro particular dele, usa o celular pessoa física, devolvemos todos os carros alugados, exoneramos todas as funções gratificadas, não nomeamos cargos comissionados. Dos 30 cargos de primeiro escalão vamos ter apenas 13 tocando a cidade de Florianópolis. Nós estamos fazendo o nosso papel, vamos ter medidas de crescimento econômico, desburocratização, agilidade para voltar a arrecadar muita coisa que está encalhada, parada nos órgãos públicos e agora é hora da sociedade civil se unir. Florianópolis tem que virar a página, tem que se unir para isso. E quem para no serviço público não está ajudando, só está atrapalhando a cidade. Sobre a situação do lixo, prefeito, o senhor comentou agora há pouco, a empresa tem esse problema com Florianópolis, mas também tem um problema com o município de Biguassu, que está ameaçando não permitir que o lixo de Florianópolis vá para o aterro sanitário que fica por lá. Como é que está essa situação? Bom, essa é uma relação do prefeito de Biguassu com a empresa que tem o aterro sanitário. O que eu acho estranho é o prefeito de Biguassu, co-religionário do ex-prefeito César Souza, não ter tratado com ele durante todos esses anos do governo. Daí muda a prefeitura de Florianópolis, vem o Jean Loureiro, no primeiro dia ele diz que vai começar a cobrar a taxa do lixo de Florianópolis. Vamos cair na real, nós temos que trabalhar a região da Grande Florianópolis, é hora de se unir, é hora de ter responsabilidade, vamos integrar os municípios, permitir ter um transporte coletivo que trabalhe de maneira mais integrada, que tenha uma questão do saneamento trabalhado de maneira conjunta, a questão do lixo com todos os municípios. E o meu papel como prefeito da capital é poder colaborar com todos os prefeitos da Grande Florianópolis e juntos desenvolvemos a nossa região. Como é que o senhor projeta o ano de 2017 com todas essas dificuldades, com um bilhão, mais de um bilhão de reais de dívida, e tendo que dar respostas aos anseios da população que o elegeu? Bom, nós já temos de maneira clara que para poder investir não vamos trabalhar com recurso próprio. Temos projetos para buscar recursos no governo federal, no governo estadual, já temos contato com o Banco Francês para pegar um financiamento de rolagem da dívida, que é a única maneira de poder honrar com esses milhares de fornecedores que não receberam. E, obviamente, que nós vamos buscar novas oportunidades. A cidade pode crescer, ela tem um potencial, nós estamos impondo um ritmo de trabalho a toda a nossa equipe e queremos também trazer um ar de motivação. Mesmo com todas as dificuldades, é uma grande oportunidade de Florianópolis virar a página e voltar a crescer e se desenvolver. Para isso, eu quero pedir o apoio da população. Nós estamos fazendo o nosso papel, é momento de unir forças e a cidade pode, sim, voltar a crescer e vai crescer. Só com trabalho, dedicação e responsabilidade. Um prefeito tem que saber dizer não. Não adianta dizer sim para todas as festas de carnaval, todos os blocos e, no final do ano, não pagar o aposentado. Então, eu vou ser um prefeito que, quando for para dizer não, vou dizer não. Mas, quando for para construir de maneira conjunta, nós vamos fazer e vamos trabalhar para isso. Está certo. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Pontos. Obrigado, professor. Sucesso na gestão do município. Bom trabalho para vocês. Esse foi o nosso Oito em Pontos, falando um pouco, então, sobre os problemas iniciais de Jean Loureiro à frente da Prefeitura de Florianópolis. E, claro, vamos acompanhar todo o desenrolar dessas situações e as informações que você acompanha na programação da RIC TV Record. E, claro, vamos lá.